Olá meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar de crescimento capilar Há mais ou menos um mês atrás Eu postei lá no meu Instagram Que eu estava tomando umas gominhas Pra ajudar meu cabelo a crescer Dessa vez eu escolhi tomar esse Da Blow Hair, que eles são gomas Na verdade ele não é em cápsula Sabe? Que a gente tá acostumado a tomar em cápsula Eles são gomas, como se fossem umas balinhas Então ele tem alguns diferenciais Que eu vou explicar pra vocês ao longo do vídeo E vou mostrar também o antes e depois Desses 30 dias de tratamento Isso foi até um convite que a Blow Hair me fez Pra mostrar pra vocês O resultado que eu ia obter em 30 dias Já quero começar falando Além de que ele é uma goma A embalagem dele vem com 60 gomas Então quer dizer que você tem um tratamento Pra 60 dias, 2 meses Então você deve levar isso em consideração Quando você for escolher o multivitamínico Que você vai tomar Além disso eles também tem kits, enfim Eles me deram até um cupom de desconto Que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo Eu particularmente tomo a minha gominha Mastigo a minha gominha todo dia depois do almoço Porque como ela é docinha Ela tem um saborzinho de laranja Eu já uso ela como meu doce do dia Então ela também já me ajuda aí na dieta E falando dela ser gostosa Já preciso deixar um alerta Que não pode consumir mais de uma por dia, tá? Não que vai fazer mal Mas é que ela é tão completa Que o recomendável é que você consuma somente Uma goma por dia Eu tô avisando porque O meu primeiro impulso Foi querer comer o frasco todo no mesmo dia Tô procurando aqui pra mostrar pra vocês Que a Blohair me mandou um quadrinho Explicando basicamente qual era a diferença Tá vendo, ó? Então basicamente o que tá escrito aqui É que as gomas são divertidas de mastigar Tem sabor incrível Segura e delicada para o estômago Vegana E tem pectina na fórmula E 60 dias de tratamento Como eu falei Ela também não tem glúten não, tá? Uma coisa interessante Que nos ingredientes tem ácido fólico E biotina Que são excelentes pra crescimento capilar Mas assim, ela é completa Tem várias vitaminas Então esse é o frasco Que vem as gominhas, tá? O meu está exatamente pela metade Porque eu já consumi durante 30 dias Como eu falei Eu tomo uma por dia Na hora do almoço A de hoje ainda não também Vou mostrar as gomas aqui pra vocês Como é que são Tá vendo, ó? Como se fosse bala mesmo Ela parece uma... Um gominho de laranja Ou um gominho de tangerina Ela tem aquele azedinho, sabe? Que ela é de laranja Eu adoro E agora vamos falar de que? De crescimento? Que você quer saber se o cabelo cresceu? Assim, tanto no meu Instagram Quanto no meu Facebook Todo mundo falando Que o meu cabelo já tinha crescido muito Tipo, Bia, o que você tá fazendo? Por que o seu cabelo já cresceu tanto? Não sei o que A única coisa que eu tô fazendo É tomar a Blow Gummies Da Blow Hair Então assim, eu também notei crescimento Eu tirei a foto de antes e depois Eu vou colocar aí pra vocês verem Mas visivelmente eu notei crescimento Principalmente na minha raiz Dá uma olhada no tamanho dessa raiz Gente, sério Olha isso Parece que eu acabei de fazer retoque de luzes Pra quem é loira tem essa desvantagem, né? O cabelo crescer rápido Mas eu não tô nem ligando O que eu quero mais é que o meu cabelo cresça Eu tô doida pra ele crescer Eu tô doida pra ele chegar pelo menos aqui E sem falar também Que além de ajudar o cabelo a crescer O multivitamínico ajuda o cabelo a crescer saudável Foi por isso que eu tinha cortado meu cabelo, né? Que meu cabelo tava muito danificado Tipo assim, não tinha mais salvação Então agora eu estou fazendo de tudo Pra ele crescer grosso Saudável Grosso que eu digo assim Com bastante cabelo, sabe? Não aquela coisa rala Aquela coisa minguada Mas eu vou colocar aí pra vocês Então antes e depois dos 30 dias Tentei tirar a foto o mais parecido possível Usando a mesma roupa Como eu tô falando São apenas 30 dias de tratamento É óbvio que o indicado é que você faça Pelo menos 60 dias de tratamento Eu vou continuar tomando Lógico Estou sentindo diferença sim Não só no cabelo Como também nas unhas Porque fortalece Ajuda a unha a crescer E a não quebrar E foi isso Me contem aí Se vocês acharam Se vocês acharam que o cabelo cresceu Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição Onde encontrar As gomas da Blahead E vou deixar também um cupom de desconto Que eles me deram Tem um desconto bacana Então vou deixar pra vocês tudo aqui direitinho na descrição do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau